Olha, galerinha! A turminha da Mônica Toy vai sair na rua, de casa em casa, para brincar na festa de Halloween. E aí, vamos brincar? Doces ou travessuras? A primeira casa que eles estão batendo é na casa da Borboletinha. Doces ou travessuras? Olha, a Borboletinha deu muitos chocolates para todos eles. Afinal, a Borboletinha adora fazer chocolate. Agora, eles estão na casa da Galinha Malvadinha. Doces ou travessuras? Mas essa Galinha Malvadinha é sem educação mesmo. Não quis dar nenhum doce para a nossa turminha. Então, já sabe, né? Travessuras! Olha só! O Cebolinha tinha levado um peixe morto, que está muito fedido! E deixou na porta da casa da Galinha Malvadinha. Ela vai ficar muito brava quando ver. Era melhor ela ter dado os doces. Outra casa! É a casa da Luna. Doces ou travessuras? Olha! Olha! Eles ganharam muitos doces! Mais uma casa! De quem será? É a casa do Maloquinha! Doces ou travessuras? Nossa! O Maloquinha não quis dar doces para ninguém. Isso quer dizer que vamos ter mais travessuras. O Cascão deixou um cocô de massinha na porta da casa do Maloquinha. Para ele pensar que é de verdade. Quando ele ver aquilo, vai ficar muito irado. Quem mandou ele não dar nenhum doce para a nossa turminha? E aí, galerinha! Vocês gostam mais da Turma da Mônica? Ou da Turma da Mônica Toy? Ou da Turma da Mônica Jovem? Deixe nos comentários! Dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos! E se inscrevam no nosso canal! Porque Brinquedos e Staurinhas Kids está demais! Tchau!